Professor, já estamos ao vivo, tá? Tá certo. Boa tarde. Então, continuamos com a terceira aula da generalização da mecânica estatística de Blossmann-Gibbs. Mas queria avisar que na página já está também a segunda aula, a de ontem, o PDF já está lá disponível junto do PDF da primeira aula. E fora isso, eu queria dizer também que ontem ficaram duas ou três perguntas sem resposta e elas vão ter a primeira prioridade na meia hora de perguntas de hoje. Então, quando vamos começar hoje as perguntas, vamos responder em primeiro lugar aquelas duas ou três que ficaram de ontem e depois começamos quaisquer perguntas ou comentários de hoje. Tá bom. Então, vou fazer o share screen e vamos ver se dá tudo certo. E aí tá ok, Bianca? Tá ok, professor. Estamos vendo sua telha. Perfeito. Tá bom. Então, vamos continuar. Vamos ver hoje mais uma complicação que aparece na hora de generalizar a mecânica estatística de Blossmann-Gibbs. Isso, claro, é natural. A teoria da relatividade geral generaliza a mecânica de Newton. Automaticamente, é muito mais complicada. Para resolver uma partícula livre na mecânica de Newton é trivial. Para resolver uma partícula livre na mecânica em relatividade geral e é muito menos trivial. Então, como aqui estamos generalizando a mecânica estatística de Blossmann-Gibbs, é absolutamente natural que vão ir aparecendo complicações e são sobre essas complicações que eu fico me detendo para dar para vocês uma ideia geral da lógica desta generalização. Como não temos quadro negro, etc., não posso entrar em detalhes e também porque não dá para entrar em muitos detalhes em cinco aulas. Mas eu quero que vocês percebam a lógica do que estamos fazendo. Então, vamos começar aqui com a mecânica estatística normal, a de Blossmann-Gibbs, que contém dentro o que às vezes é chamado de estatística de Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein. Todas essas estão dentro do quadro da mecânica estatística de Blossmann-Gibbs. Então, aqui vocês têm a expressão da entropia, menos soma de P logaritmo P. Aqui vocês têm a energia interna, é o valor médio dos valores próprios do operador energia. E aqui vocês têm a distribuição de equilíbrio, que é a famosa exponencial de Boltzmann ou de Boltzmann-Gibbs, dividido pela função de partição, função de partição que é dada por isto aqui. E agora vamos nos deter nesta equação diferencial ordinária, de primeira ordem. Então, é uma equação diferencial muito trivial. Se vocês tomam como condição inicial y de zero igual a 1, esta tem uma solução imediata que é a exponencial. y é igual à exponencial de Ax. Tudo bem. Isso é uma pequena equação diferencial ordinária. Agora vamos dar interpretações físicas a essas letras que aqui estão. Então, começando por x, x poderia ser a energia, esta energia. O A poderia ser menos beta, quer dizer, a inversa da temperatura. E o y, que aqui está, seria, neste caso, a função de partição multiplicado pela probabilidade da energia EI. Então, ficaria o peso de Boltzmann aqui. Mas uma outra interpretação é dizer que x é o tempo e A é o lambda. Esse lambda aqui é chamado expoente de Lyapunov e tem um papel muito importante em sistemas dinâmicos não lineares e na fundamentação da própria mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então, qual é a interpretação de C-lambda? Ela aparece aqui porque o y, que aqui está, neste caso, seria xi, chamado também de sensitividade às condições iniciais. E é o quê? Eu tenho no espaço de fases duas trajetórias, dois itinerários. Eles começam junto, mas à medida que passa o tempo, eles vão se afastando. Então, inicialmente, eles têm uma distância delta x no instante inicial e, à medida que passa o tempo, eles vão se afastando. E esta razão nos diz a que ritmo se afastam, quando se afastam, que significa que lambda é positivo. Então, o caso típico que nos interessa é lambda positivo, expoente de Lyapunov positivo. Significa que estão perto e, à medida que começam a viajar, começam a se afastar rapidamente, descontroladamente, como se fosse a fumaça do cigarro. Duas partículas do cigarro, no início, estão perto uma de outra, saindo da boca daquele que está fumando, e rapidamente espalham, e elas têm uma tremenda predileção por ir em cima daquele que detesta, dos não fumantes, daquele que detesta o cigarro. Então, isso aí é chamado de caos forte, em contraste com caos fraco, que eu vou falar já já, e o caos forte, a sensitividade às condições iniciais, cresce exponencialmente com o tempo, quando o expoente de Lyapunov é positivo. Então, esse expoente de Lyapunov é o ritmo com o qual cresce. Boltzmann tinha essas coisas na intuição dele, com certeza, mas ele não falava de expoente de Lyapunov, porque quando Boltzmann estava inventando a mecânica estatística e a sua entropia, Lyapunov era uma criança. Então, Lyapunov ainda não tinha inventado o expoente que hoje chamamos de Lyapunov. Essa é uma segunda interpretação desta solução da equação diferencial. E uma terceira é uma relaxação típica de um observável ômega, de um observável O, que poderia ser, por exemplo, a própria entropia. Então, X é o tempo, esse X aqui é o tempo, e esse A é a inversa de um tempo de relaxação, com um sinal menos, porque vai relaxar até zero, até o valor equilíbrio. E aqui vocês têm essa grandeza ômega, que é o observável no instante t, menos o observável no instante infinito, dividido por isto aqui. Portanto, no instante zero, fica isto dividido por si próprio, fica 1, e à medida que o tempo passa, ele tende a zero, o que significa que esse observável tende ao seu valor no estado estacionário, em tempos muito longos. Então, temos aqui três interpretações diferentes dessa pequena equação diferencial ordinária. Agora vamos analisar isso mesmo na mecânica estatística não extensiva. Então, só para lembrete, aqui está a entropia SQ, que generaliza a de Boltzmann-Gims. Aqui vocês têm uma expressão de energia interna, que quando vocês pegam Q igual a 1, dá o valor médio tradicional da energia. E aqui vocês têm o estado estacionário, que em vez de ser o fator de Boltzmann, é a Q exponencial de menos beta Q, etc. E qual é a equação diferencial que nos interessa neste caso? É esta aqui. Vejam que esta aqui é não-linear. Quando Q vale 1, é linear. Mas agora estamos olhando o caso genérico Q qualquer. Então, ela é não-linear. Qual é a solução desta equação diferencial? Vocês provam isso em duas linhas de uma integral e dá a Q exponencial de AX. Em vez de exponencial de AX, dá a Q exponencial de AX. Então, já vemos que esta equação diferencial vai ter muito para nos dizer em relação à Q estatística, porque aparece diretamente a própria função Q exponencial logo de cara. E as três interpretações físicas? A primeira é que o X seja a energia. E o A seja menos beta, onde beta é a inversa da temperatura. E o Y vai ser a função de partição multiplicada pela probabilidade. Quer dizer, isto aqui, passo para lá, e essa grandeza vai ser Q exponencial disto. Perfeito. E os casos típicos que nos interessam têm casos de todo tipo. Mas o mais típico é quando o Q deste, este Q que está aqui, que eu vou chamar Q do estado estacionário, estacionário-state, tipicamente é maior do que um. Agora, a sensitividade às condições iniciais. Neste caso, o X vai ser tempo. O A vai ser não o lambda, mas o lambda sub-Q. Vai ser a Q generalização do expoente de Lyapunov. O X, já vimos a definição dele na transparência anterior, caracteriza como se afastam duas trajetórias que inicialmente eram próximas. Elas se afastam, mas agora se afastam como uma Q exponencial do tempo. E a Q exponencial do tempo, vocês se lembram, quando o tempo cresce, a Q exponencial se comporta como uma lei de potência. Então, aqui, a sensitividade às condições iniciais cresce com o tempo de maneira mais civilizada, não brutalmente como uma exponencial, como aconteceu na estatística de Boltzmann-Gibbs. Ela cresce como uma lei de potência, mais lenta, mais civilizada, permite fazer mais coisas. E o Q, este, não tem por que ser igual ao Q anterior. Então, vamos chamar esse Q sensitivity. E, tipicamente, ele é menor do que 1. Finalmente, a terceira interpretação, a interpretação de relaxação. O X poderia ser tempo, ou A poderia ser a inversa de um tempo característico de relaxação. E aquela grandeza que relaxa, não relaxa exponencialmente rápido. Relaxa mais lentamente como uma lei de potência. Então, ela relaxa como uma exponencial, uma Q exponencial do menos tempo, dividido esse tempo característico. Novamente, neste caso, tipicamente, o Q de relaxação é maior do que 1. Então, por que temos três Q aqui, que vamos chamar de Q triplete, ou Q triplete em inglês? Por quê? Porque aqui aparece naturalmente três Q, porque o Q disso não tem por que ser igual ao Q disso, e não tem por que ser igual ao Q daquilo. Esta complicação não existe em Boltzmann. Por quê? Porque os três Qs que aparecem em Boltzmann, aqui, aqui e aqui, são todos três iguais a 1. Então, não tem muita conversa. É exponencial aqui, exponencial aqui, exponencial aqui. Como aqui é Q exponencial, temos que dizer com qual valor de Q. Bom, então, este esquema é chamado na literatura de Q triplete, como falei, e apareceu, publiquei ele em 2004, como consequência de uma pergunta que me fez um estudante, como vocês, na Itália, em Catânia, na Sicília, me fez uma pergunta e eu fui no quadro e fiz este triângulo, onde tem aqui a sensitividade às condições iniciais, que é o Q sensitivity, a relaxação, que é o Q relaxation, e o estado estacionário, que é o Q stationary state. Fiz esse desenho, publiquei em que contexto aparece isso, coloquei a equação diferencial ordinária, etc., etc. E sugeri que estes índices estão presumivelmente interrelacionados e que não são independentes. Não são três independentes, talvez tenha dois independentes, talvez tenha um independente, e os outros dependem dos anteriores. E vamos ver como essa conjectura evoluiu. Então, isso foi em 2004. Em 2005, eu estava em Santa Fé, New Mexico, nos Estados Unidos, e a NASA me convidou para dar um par de palestras para eles. Então, eu fui na NASA, no NASA Goddard Space Flight Center, e fui muito bem recebido por Burlaga e Vinhas, que me fizeram visitar várias coisas da NASA, foi muito interessante. e, em um certo momento, me levaram por Burlaga, me levou na frente de um relógio que tinha lá numa sala na NASA, e nesse relógio apareciam números permanentemente. Aí eu perguntei o que são esses números. Dizem que são dados que estão chegando agora do Voyager 1, que foi lançado ao espaço, faz hoje 44 anos. Faz 44 anos que essa sonda espacial está viajando. Nessa época, estava perto de Plutão. A essa altura do campeonato, já saiu do sistema planetário, está fora do sistema planetário. Tinha o Voyager 1 e o Voyager 2. E eles estão viajando e ainda continuam mandando dados à NASA. E ele me contou isso, e eu olhava para esse relógio e os números, e eu ficava fascinado. Dizia, meu Deus, esses números estão chegando para lá de Plutão. Quer dizer, demoram muitos minutos para chegar até aqui, porque Plutão está mais longe da Terra do que o Sol. e somente os dados que vêm da Lua já demoram um segundo, os do Sol para chegar aqui demoram mais ou menos oito minutos, a velocidade da luz. Imaginem os dados que chegavam de Plutão. Aí eu fiquei fascinado, olhando o relógio, voltamos para a sala de Burlaga e ele me mostrou flutuações do campo magnético medido pelo Voyager 1 que ele tinha no escritório dele. Então, observando as coisas que ele estava me mostrando, eu disse, engraçado, tenho a impressão que você tem aí o suficiente para calcular o Q triplet, o Q triplet, para calcular esse Q, esse Q e esse Q. Aí ele me disse, como é que se calcula isso? Aí eu expliquei para ele o que era o Q triplet, como se calculava, etc. E voltei para Santa Fe. Vinte dias depois, me chega um... Bom, aqui vocês têm um diagrama, aqui está o Sol, a Terra está por aqui, o Voyager 1, nessa época, estava por aqui, o Voyager 2 estava por aqui, Plutão estava por aqui, e a essa altura, esses dois já estão fora do sistema planetário, estão por aqui, sei lá por onde. Então, expliquei para ele como se calcula, essas figuras, essa uma, duas, três, são figuras que ele construiu com os dados que ele tinha e que estavam me mostrando. E em vinte dias, ele me mandou estes números, Q sensitivity, menos 0,6, Q relaxation, 3,8, e Q stationary state, 1,75. E no e-mail, ele me disse, estes são os dados que têm no vento solar, no plasma solar, que percorre todo o sistema planetário, e em particular, a Terra, e às vezes, interrupções que têm das comunicações são devidos a um vento solar particularmente turbulento. Nesse vento solar, eles encontraram, ele encontrou, aliás, eles dois encontraram, o Q triplete. Eu fiquei maravilhado, e o que coisa, o Q triplete, que eu tinha respondido com um triângulo lá, aquele estudante em Catânia, ele existe, e existe nada menos do que no vento solar. bom, aí eu fiz um seminário em Santa Fé, ao qual estava presente o Marry Gelman, o prêmio Nobel que eu já mencionei nessas aulas, e ele queria saber, bom, todo mundo achou interessante que o Q triplete existisse na natureza, mas ele queria saber por que tem estes valores, e então, em particular, este resultado causou tanta impressão na época que foi incluído como um pôster feito pelo Office for Outer Space Affairs das Nações Unidas. As Nações Unidas, no ano 2007, declarou Ano Internacional Heliofísico, International Heliofísico Year, 50 anos depois do International Geophysical Year, que foi em 1957, eu era criança, mas eu me lembro que os adultos falavam, ah, é o Ano Internacional de Geofísica, não sei o quê, e foi nesse contexto que a União Soviética mandou o Sputnik, não a vacina Sputnik, o verdadeiro Sputnik, que tinha a cachorrinha laica dentro e que deu uma volta, uma ou mais voltas em torno da Terra. Então, em comemoração do Ano Geofísico Internacional, as Nações Unidas fizeram o Ano Heliofísico Internacional em 2007. Fizeram uma exposição em Viena, na presença de chefes de Estado, diplomatas, etc., etc., e tinham pósters. E eles fizeram este póster, que eu estou mostrando para vocês, onde tinha justamente o slide que eu acabo de mostrar para vocês. Eles me perguntaram se eu autorizava usarem esta figura na exposição, e eu disse, claro, com todo prazer, e é isso que aconteceu. Mas aí, voltemos ao Gellman. Ele aparece uma sexta-feira de tarde na minha sala e me diz por que tem esses três valores, qual é a relação entre eles. Aí eu disse, eu não sei, eu conjecturo que estejam relacionados, mas eu não sei como. Ele me disse, não, não, você tem que ter uma conjectura. Sim, digo, está ótimo, só que eu não tenho. Só a minha única conjectura é que eles não são independentes, têm relações entre eles. Não, não, você tem que ter uma conjectura. E eu pensava para os meus votores, não é possível, ele está me dizendo que eu tenho que ter uma conjectura, eu estou dizendo para ele que não tenha, que não tenha. Ele insistiu tanto que, de repente, me lembrei que, nos rascunhos que estavam aí em um lugar, eu tinha, efetivamente, uma conjectura, eu tinha esquecido. Essa conjectura estava baseada, essa que eu vou mostrar já já, estava baseada em duas transformações de dualidade, esta é a chamada dualidade aditiva e esta é chamada dualidade multiplicativa. e, se vocês pegam que é igual a um, dá um. Aqui também, se pegam que é igual a um, dá um. Que é igual a um é um ponto fixo da transformação. Essa é a primeira propriedade, é um ponto fixo da transformação. E a segunda propriedade é que vocês têm esta em função desta, mas se vocês fazem esta em função daquela, dá a mesma forma. a função inversa desta transformação e também, se eu chamo isto que linha, a transformação inversa é que é igual a dois menos que linha. E a mesma coisa assim, aqui, se eu chamo isto que linha, a inversa dela é que é igual a um sobre que linha. Daí, a expressão autodual. Bom, com esses ingredientes se pode criar toda uma álgebra e eu tinha efetivamente escrito num rascunho uma conjectura. E aí, qual era a conjectura? Era esta, que é repetida aqui. E aqui estão as duas dualidades. Então, aí, com Gelman, olhamos se o Q-Relaxation e o Q-Sensitivity estavam relacionados desta maneira. E estão. E o Q-Stationary State e o Q-Relaxation desta maneira. E estão. Então, nesse Q-Triplete, não tem três Qs independentes, tem somente um, porque tem duas relações entre eles. aí, arredondamos os dados da NASA, com esses três números que aqui estão, Q-Stationary, 1.75, porque era o valor de que é observado com menor barra de erro. Era o resultado mais preciso da NASA. Então, pegamos este como base e calculamos os outros dois com estas duas relações. o independente aqui seria o Q-Stationary State. E os outros dois são calculados por estas duas relações. Achamos menos 0,5, que é compatível com a barra de erro dada pela NASA, e achamos Q-Relaxation G1-4, que também é compatível com a barra de erro. Então, achamos maravilhoso e fomos e publicamos com o Gellman e com aquele postdoc japonês, jovem, que eu tinha já mencionado, Yuzuru Sato, e publicamos essas coisas e outras nesse trabalho. Passaram-se dois ou três anos e aí eu já tinha voltado ao CBPF e tinha um estudante do CBPF que se chamava, que se chama Baella, que é peruano. E ele, por razões que ele poderá explicar algum dia para vocês, ele definiu, em vez do Q-Triplet, definiu o Epsilon-Triplet. Então, o Epsilon é um menos que. Aí você tem o Epsilon-Sensitivity, você tem o Epsilon-Relaxation e tem o Epsilon-Station-State. Com os números que tínhamos conjecturado com Gellman, ele calculou o Epsilon-Sensitivity igual a 3,5, esse é menos 3 e esse é menos 3,4. Tudo bem. E aí vem um milagre. O Baella, que hoje já é doutor e trabalha no Peru, ele verificou que estes três números têm estas três propriedades. O Epsilon-Stational-State é a média aritmética dos outros dois. O Epsilon-Sensitivity é a média geométrica dos outros dois. E o Epsilon-Relaxation é a média harmônica dos outros dois. Quando ele me contou isso, eu fiquei de boca aberta. Essas são as três médias da Grécia clássica, que eram utilizadas por Platão, Aristóteles e creio que também por Pitágoras. Eu fiquei de boca aberta e até hoje não sabemos por que este milagre acontece, mas acontece. Deve ser uma simetria muito peculiar que está escondida por trás, mas até hoje não sabemos qual seja. Aí, como o Q-Triplet funcionou bem com essas duas dualidades aditiva e multiplicativa, criamos toda uma álgebra e aqui estão as curvas da álgebra, as expressões. Não vou entrar em detalhes, isso foi publicado no Brazilian Journal of Physics em 2009, mas aqui estão os três valores da NASA. Um, dois, três, fazendo parte do Q-Triplete do vento solar. Bom, muitos anos depois, me ocorreu generalizar a dualidade multiplicativa e a dualidade aditiva. E qual é a generalização? Essa que está aqui. Então, ela depende de um parâmetro A. Aí, qual foi, como foi achada esta dualidade generalizada? Digo generalizada porque se vocês pegam A igual a zero, isto dá um dividido por Q. E se vocês pegam A igual a dois, perdão, se vocês pegam A, esse A igual a dois, dá dois menos Q. Então, as duas que usamos com Gelman são casos particulares desta aqui. E como foi construída esta aqui? Escrevendo uma razão de dois polinômios e impondo que Q igual a um seja um ponto fixo. E vejamos se funciona. Pegam aqui Q igual a um, vai dar A mais dois menos A, dá dois. E embaixo, quando o Q vale um, dá A menos A mais dois. Dois dividido por dois dá um. Q igual a um é um ponto fixo, porque a sugestão é que a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs seja um ponto fixo deste tipo de transformações mais generalizadas. E qual é a outra imposição? Vocês têm aqui o Q subá em função de Q e tem essa forma. Vocês podem em duas linhas encontrar Q em função de Q subá e é a mesma função. Ele é dual de si próprio. Então, é uma dualidade generalizada. apresentei diversos aspectos dela nesses dois trabalhos relativamente recentes, de 2017, e um ano depois veio visitar o UCBPF Jean-Pierre Gazot, que é professor emérito da Universidade de Paris, e com ele percebemos que essas dualidades que eu acabo de mencionar são casos particulares das transformadas de móveis, daquela fita de móveis, o mesmo móveis. Então, fizemos este trabalho e como este trabalho conseguimos desenvolver uma estrutura nas quais aparecem uns pontos fixos esse aqui, e então nessa estrutura de móveis, esse ponto fixo tem que valer zero, não é o quê? Aqui tem o Q Sensitivity, Q Stationary State, Q Relaxation, esse é um outro auxiliar que aparece aí, e esse é o ponto fixo das transformadas de móveis. Então, se a nossa conjectura era correta, esse aqui tem que ser zero. No vento solar conjecturado por Gelman, eu e Sato, ele é exatamente zero, eu diria, por construção. São os três valores com os quais brincou o estudante peruano. E nos dados experimentais, não é zero, mas é quase zero, 0,03, tudo bem. E aí vimos que nesse esquema das transformadas de Moebius, entrou também o ponto de Feigenbaum, que vou falar já já. E nesse ponto de Feigenbaum, tem sido calculado há já vários anos, esses três Qs, o Q triplete, aqui está, aqui está, aqui está. E fazendo as contas, esse X1 dá 0,0075, suficientemente perto de zero, pelos erros numéricos, então, seria um segundo exemplo dessa estrutura algébrica peculiar que eu estou descrevendo para vocês. E não somente isso, de uma lista de observações na literatura, apareceu que também existe um terceiro exemplo de Q triplete que funciona, que é no Rio Brazos que é um rio do Texas. O fluxo do rio foi analisado e publicado e apareceu um Q triplete, de fato apareceram Q tripletes na camada de ozônio, acabaram em observações solares, enfim, até na sopa tem Q triplete, mas no Bitcoin, no Bitcoin em finanças, mas apareceu em particular no Rio Brazos do Texas e o Q triplete dele dá 0,04, que é parecido ao 0,03 do vento solar e que achamos com Jean-Pierre que também satisfaz o critério dessas transformadas. Então, temos hoje três exemplos, o vento solar, o ponto de Feigenbaum e o Rio Brazos. A estrutura geral ainda é desconhecida, é um problema aberto e quem sabe algum de vocês nos explique algum dia como é a estrutura geral, será uma grande alegria saber. Bom, isso é o que ia dizer sobre o Q triplete, mas como mencionei o mapa logístico e o ponto de Feigenbaum, vamos analisar com mais cuidado o mapa logístico e o ponto de Feigenbaum. Então, o mapa logístico é possivelmente o mais simples mapa dissipativo que existe, unidimensional, só tem o espaço de fases X, então vocês botam o X0 aqui e calculam X1, pegam o X1, botam aqui e calculam o X2, e assim por diante fazem a recorrência. E quando fazem tudo isso em função do parâmetro de controle IR, aparece essa estrutura que está aqui, que é a famosa estrutura sobre a qual trabalhou Feigenbaum e também dois franceses Coulet e Trésert. Então, para este valor do parâmetro, por aqui, por exemplo, vocês botam no X0 e à medida que vocês fazem a iteração, ele faz tum, 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 e chega aqui, tum, 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 e não sai disso, é um ponto fixo, aqui. Vocês aumentam R e é sempre um ponto fixo, até que de repente tem um valor de R mágico, onde ele já não faz tum, 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 faz tum, 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 tum. Aparece um ciclo dois, que aqui está. E se vocês continuam fazendo variar o parâmetro de controle externo R, esse ele se transforma em um ciclo quatro, depois num ciclo oito, e assim vai, e por aqui ele se transforma num ciclo infinito, e esse ponto onde o ciclo se torna infinito é chamado ponto de Feigenbaum ou de Feigenbaum Coulé Ressert. Este, então, é o mais simples, o mais famoso mapa dissipativo de baixa dimensão de uma dimensão. Menos do que isso, é impossível. Então, aqui vocês têm de novo o mesmo mapa, e aqui tem um diagrama o expoente de Liapunov em função do parâmetro de controle e é. Então, o expoente de Liapunov aqui é negativo, aqui é negativo, aqui é menos infinito, faz um monte de coisas, e no ponto de Feigenbaum começa a poder ser positivo. E o ponto de maior causa, é o ponto final aqui, onde esse valor aqui do expoente de Liapunov é logaritmo de 2, se conhece o valor analítico dele. Logaritmo de 2, que é 0,69. Muito bem. Esse é o expoente de Liapunov que tinha a ver com a sensitividade às condições iniciais e que, portanto, tem a ver com o Q-sensitivity, um dos Qs do Q-triplet. Nesse trabalho feito na Itália, com dois colaboradores italianos e um colaborador do MIT, que foi professor emérito do MIT, posteriormente, infelizmente, morreu, faleceu alguns anos atrás, ele era coautor de Richard Feynman. Aqui está de novo o mapa logístico escrito de uma maneira um pouquinho diferente e o parâmetro de controle é A. Esse A faz o papel do R no slide anterior. Muito bem. Mas é a mesma estrutura topológica, tudo igual, somente os números mudam um pouquinho. Então, aí começamos pegando A igual 2. A igual 2 é esse ponto extremo aqui, caos forte, o mais forte que pode ser, onde o expoente de Lhapunó vale logaritmo de 2. Então, quando você pega nesse mapa A igual 2, você pode calcular a entropia SQ em função do tempo. e ela cresce e depois satura, ou cresce assim, ou cresce assim, mas quando você bota Q igual 1, dá uma linha reta aqui. Uma linha reta que no final satura, mas se você coloca janelinhas no espaço de fases em número cada vez maior, essa reta se prolonga, se prolonga, se prolonga e para uma partição do espaço de fases infinitamente fina, ela cresce para sempre linearmente. Só para Q igual 1. Quando você bota Q maior do que 1, ela entorta para baixo. Você bota Q menor do que 1, entorta para cima. Só dá reta para Q igual 1. Bom, que para Q igual 1 dava reta, era conhecido faz muitos anos, em particular, o IMPA do Brasil, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tem trabalhado muitos anos em sistemas dinâmicos não lineares e eles sabiam que para a entropia de Boltzmann dá uma reta esse tipo de figura. Mas aqui tem uma indicação a mais, não somente dá uma reta, é uma separatriz, os Q menores do que 1, curva para cima, os Q maiores do que 1, curva para macho. Isso não era conhecido, não era conhecido porque ninguém utilizava a entropia SQ, só utilizava a entropia de Boltzmann, então dava uma reta e fim de papo. Mas quando você usa a entropia SQ, você vê que Q igual 1 não cai do céu, é o valor especial que para A igual 2, com o seu expoente de Lyapunov positivo, 0,69, neste aqui, Q igual 1, ele sai naturalmente como o único valor de Q para o qual a produção de energia por unidade de tempo é finita, dá uma reta. Bom, o que acontece nisso aqui, se em vez de a gente olhar A igual a gente pega A igual 40,41 que é o ponto de Feigenbaum, se a gente vai nesse lugar onde o expoente de Lyapunov deixa de ser positivo e passa a ser zero. Quando o expoente de Lyapunov passa a ser zero, o caos não é forte, porque a sensitividade das condições iniciais é exponencial de lambda vezes T e se o lambda vale zero não cresce exponencialmente e cresce como? Cresce desculpe, um detalhezinho que esqueci aqui. Neste caso, no caso A igual 2 e portanto o Q correto é Q igual a 1 de Boltzmann, esse slope que é chamado produção de entropia por unidade de tempo é igual a precisamente o expoente de Lyapunov naquele exemplo zero vírgula sessenta e nove. Isso é chamado identidade de Pesim na matemática de sistemas dinâmicos não lineares. Muito bem. Voltemos ao nosso caso aqui. Em vez de botar A igual 2, peguemos no mapa logístico A igual 1.4011, etc., é o ponto de Feigenbaum, onde o expoente de Lyapunov vale zero. Tudo isso que estou contando para vocês é facílimo de fazer no computador. Vocês podem programar o mapa logístico e ficar brincando com ele e vocês vão ver todas essas coisas que eu estou contando para vocês. E aí, o que acontece? acontece que variando Q tem um valor especial que é 0,24 que dá uma linha reta. A linha reta não aparece para Q igual 1, aparece para Q igual 0,24. E aí está calculado outro ingrediente do Q-triplet, o Q-sensitivity. Na verdade, isso aqui é uma média, o que acontece mais exatamente está descrito aqui e tem uma literatura, eu coloquei os primeiros papers sobre isso, hoje em dia tem dúzias e dúzias de papers trabalhando sobre coisas desse tipo, mas eu estou mostrando para vocês o exemplo mais simples que é o ponto de Feigenbaum do mapa logístico. Muito bem. Aí, verificamos que esse esse slope que aqui está, que aqui está, é também igual ao lambda Q, a Q generalização do expoente de Lyapunov. Então, conseguimos provar numericamente que a identidade de Feigen pode ser generalizada e permanece invariante por Q. Para Q igual 1 ou Q igual 0 24, vale. E, com Marcelo Lira de Maceió, publicamos, um ano depois que essas coisas foram descobertas no CBPF, publicamos um artigo onde aparece a expressão de Q em função do famoso expoente de alfa de Feigenbaum. O Q é dado por logaritmo de alfa de Feigenbaum sobre logaritmo de 2. Aparecem multifractais, aparece um monte de coisa engraçada e aqui está o expoente de Lyapunov Q generalizado que é igual a 1 sobre 1 menos Q. O Q é esse Q que está aqui. Isso foi provado por Alberto Robledo e seus orientandos no México. como provamos esta relação com Marcelo Lira encontramos que um jovem alemão tinha calculado o expoente de Feigenbaum com 1.018 dígitos. Então, aqui vocês estão vendo o Q sensitivity 0,2445 com 1.018 dígitos. Ninguém sabe qual é a expressão exata mas para quem gosta de precisão aí vocês têm 1.018 dígitos exatos do Q de sensitivity no ponto de Feigenbaum. Bom, mas o Q triplete como o nome indica tem 3 Qs e eu acabo de mostrar para vocês o Q sensitivity e os outros dois. Bem, os outros dois aqui vocês têm o Q stationary state. Isso foi um trabalho feito com o Gurti Knackley de Izmir na Turquia e Christian Beck do Queen Mary College de Londres. E então, fazendo iterações de X e fazendo a soma das sucessivas iterações como se faz no Teorema do Limite Central em Teoria de Probabilidades, chegamos a esta coisa que está aqui que é uma Q gaussiana e o Q vale 1,63. Está aqui. Nessa parte central se assemelha a uma gaussiana mas quando você se afasta a gaussiana continua para aqui para baixo porque é uma parábola em log linear a gaussiana é uma parábola e esta não gosta da parábola começa como uma parábola mas ele tem longas asas laterais isso é no ponto de Feigenbaum e calculamos também o Q relaxation aqui está para A igual 2 aqui está no ponto de Feigenbaum A igual 1.40 11 etc aqui vale a pena chamar a atenção sobre um detalhe vocês veem que até no caso normal com a entropia normal ela não é monótona crescente vocês percebem que aqui tem um pequeno máximo é um máximo minúsculo de 4% mas é o máximo então a entropia esta entropia pode crescer e num certo momento decrescer em função do tempo aí pode te passar pela cabeça mas que coisa isso aí viola o segundo princípio da termodinâmica que diz que o sistema a entropia do sistema cresce sempre não não viola porque esse sistema aqui em primeiro lugar não é isolado e o segundo princípio da termodinâmica fala de um sistema isolado e em segundo lugar mais grave ainda esse sistema tem um grau de liberdade e o segundo princípio da termodinâmica se refere a o número de avogados de grau de liberdade grande número n tendendo para infinito então não viola mas é interessante tem essa coisa bizarra a entropia cresce depois decresce um pouquinho esse máximo se torna notório no ponto de Feigenbaum aqui é uma coisinha de nada se eu não tivesse chamado a atenção para vocês desse máximo de repente vocês não tinham nem percebido mas no ponto de Feigenbaum esse máximo é brutal ele vai lá em cima e volta aqui embaixo então aqui não tem como não perceber mas olhando a relaxação dessas curvas foi possível calcular o terceiro Q do Q triplet e então temos os três aqui está o Q sensitivity do qual conhecemos mil dezoito dígitos o Q relaxation do qual conhecemos esses oito ou nove dígitos que estão aqui e o Q stationary state que só conseguimos calcular com esta barra de erro bom então esse é outro que o triplet importante que está na literatura junto com o que o triplet do sol que foi medido pela NASA e depois interpretado por Gelman Sato e eu este é o segundo exemplo importante aqui temos o que o triplet e analisando tudo isso foi que conseguimos construir com Jean-Pierre Gazot essa tabela que aqui está onde detectamos três exemplos que parecem satisfazer a estrutura algébrica das transformadas de moedas o vento solar o ponto de Feigenbaum que acabo de mostrar e o rio Brazos que eu não vou mostrar por falta de tempo não por falta de interesse bom e então vamos agora mudar um pouco o assunto deixa eu ver que horas são são 14 e 20 perfeito estamos bem então aqui vocês tem que gaussianos a probabilidade em linear linear que gaussianos para que é igual a 1 essa curva que está aqui e que é uma gaussiana nossa famosa e célebre gaussiana para que é maior do que 1 por exemplo que é igual a 2 é essa aqui a distribuição de Cochi-Lorentz que é igual a 2.9 é essa achatada aqui que é igual a 3 é infinitamente achatada e não tem mais acima do que que é igual a 3 porque essa forma que está aqui não é normalizável não tem norma então isso se não tem norma não é teoria de probabilidade é uma função bonitinha mas não é uma probabilidade ou uma densidade de probabilidade para que é menor do que 1 por exemplo que é igual a 0 tem essa pinta e tem aqui o famoso Katov que já mencionei 0 e permanece 0 que é igual a menos infinito se torna um quadrado bonitinho um gerador de números aleatórios está vendo todos os números aqui dentro são igualmente prováveis e também um caso particular que é tendendo para menos infinito então essa é a famosa gaussiana que generaliza a famosa sim falei que é gaussiana que generaliza a gaussiana mas por que que eu estou chamando a atenção sobre essa função por causa que a gaussiana é o teorema do limite central é o teorema mais importante de teoria de probabilidades e por isso é chamado teorema do limite central e que diz que quando você soma muitas variáveis aleatórias cuja variância é finita a soma devidamente escalada e centrada dá uma gaussiana e por causa desse teorema do limite central existem toneladas de gaussianas na natureza entre uma moça com chanel e daqui a pouco você sente o perfume é porque as moléculas aromáticas do chanel chanel fizeram difusão normal e convecção também e chegaram ao teu nariz e você sentiu isso e tudo isso é movimento browniano e o movimento browniano como Einstein mostrou em 1905 são gaussianas você pega a distribuição de alturas de seres humanos ou de cachorros e dá aproximadamente gaussianas você pega um cafezinho joga um pouco de açúcar num cantinho faz umas duas ou três vezes com a colher e acontece um milagre todo o café fica docinho vocês já observaram esse milagre? você joga café num cantinho você faz duas ou três voltinhas e espanto todo o café fica doce isso aí é convecção e difusão normal difusão normal é movimento browniano movimento browniano são gaussianas a natureza está cheia de gaussianas por causa do teorema do limite central mas a essa altura do campeonato já tínhamos percebido que a natureza também está cheíssima de que gaussianas e qual seria a explicação? a explicação seria se houvesse um teorema generalizando o teorema do limite central cujos atratores em vez de serem gaussianas fossem que gaussianas estaria explicado porque tem tantas na natureza neste espírito tentando de generalizar o teorema do limite central foi necessário primeiro generalizar o produto produto x vezes y e tem esta generalização que na literatura é chamado que produto de Borges Ernesto Borges um baiano ou de Nivanen Le Meute Wang Borges publicaram simultaneamente e independentemente acho que Borges publicou o paper dele saiu em janeiro de 2004 e o paper dos franceses saiu em dezembro de 2003 mas enfim me consta que é independentemente e simultaneamente até em 2002 Ernesto Borges tinha me comentado sobre esse que produto numa ocasião que estávamos tomando banho perto de uma piscina é possível que Ernesto tenha percebido isso até antes dos franceses mesmo tendo publicado um par de meses depois não importa aqui está a definição x que produto y é essa coisa que está aqui e essa coisa aqui tem que propriedade a primeira quando você pega q igual a 1 vira x vezes y então esse que produto para q igual a 1 isso tende para infinito isso tende para zero e essa coisa aqui tende para x y você recupera o produto normal e a segunda propriedade extraordinária é que o que logaritmo do que produto é igual a soma dos q logaritmos olhem que beleza se eu boto aqui o x y normal x vezes y e pego logaritmo de x y me dá logaritmo de x mais logaritmo de y mas vocês se lembram que logaritmo era justamente a entropia de Boltzmann e que a aditividade da entropia de Boltzmann era que o logaritmo de a mais b quando a e b são independentes dá o logaritmo de a mais o logaritmo de w a mais logaritmo de w b a entropia de Boltzmann é aditiva por causa disso isso aqui é o análogo para q qualquer é o q logaritmo que é a q entropia para duas variáveis correlacionadas fortemente através de q produto isso aqui dá a soma das q entropias essa fórmula é o coração da extensividade de esse q da extensividade e na presença de correlações a entropia esse q se torna extensiva mesmo que na ausência de correlações o q logaritmo de x y dá q logaritmo de x mais q logaritmo de y mais o termo cruzado então quando temos eventos quando temos sistemas independentes verificamos que aqui a entropia não é aditiva não é aditiva porque tem esse termo sobrando mas se você aplica essa entropia não aditiva em cima de um sistema com correlações fortes e apropriadas ela se torna extensiva então estou voltando a mostrar para vocês agora em termos de álgebra propriedades que tínhamos visto na primeira aula quando eu contei para vocês as histórias do Egito do faraó do Egito etc estamos vendo o mesmo conceito mas agora generalizando a álgebra dos números reais bom com esta generalização que produto foi possível generalizar a transformada de Fourier porque queríamos transformar porque queríamos generalizar a transformada de Fourier porque a transformada de Fourier de uma gaussiana da outra gaussiana esse é o coração do princípio de incerteza de Heisenberg você pega a distribuição das posições você pega a distribuição dos momentos e a transformada de Fourier das posições dá a transformada de Fourier dos momentos e as larguras e as larguras de uma multiplicada pela largura da outra dá H cortado é o princípio de incerteza de Heisenberg então o princípio de incerteza de Heisenberg desde o ponto de vista matemático está intimamente aparentado com o fato que a transformada de Fourier de uma gaussiana dá outra gaussiana num outro espaço no espaço dos momentos tudo bem mas em gaussiana seria genial se a gente pudesse encontrar uma transformada generalizada que pegasse uma que gaussiana e desse do outro lado outra que gaussiana aí já estaríamos meio caminho andado para generalizar o teorema do limite central então experimentávamos todo tipo de coisa transformada de Laplace não funciona você aplica transformada de Laplace em cima de uma que gaussiana não dá uma que gaussiana transformada de Hilbert não funciona transformada de Mellin não funciona você pega uma tabela de transformada na sua biblioteca ou na biblioteca da sua instituição tem toneladas de coisas não vão achar nenhuma nenhuma que é aplicada sobre uma que gaussiana de uma que gaussiana sabem por quê? porque as tabelas e transformadas que estão por aí são transformadas lineares e o mundo da que estatística é o mundo não linear então precisamos transformadas não lineares aí a transformada de Fourier é exponencial vezes a função aí estava na cara que era para botar aqui que é exponencial aí botamos que é exponencial vezes a função e não dava certo um dia Sabir Humaro foi um matemático puro que está em Connecticut em New Haven onde está a Universidade de Yale onde trabalhou a vida toda Gibbs ele é um dia pensamos e se em vez de botar aqui o produto normal que tal se botamos o que produto quando botamos funcionou quando você bota o que produto em três ou quatro linhas você prova que é a que exponencial disso que está aqui com a função da qual você quer pegar a transformada potência que menos esta transformada só é linear quando que é igual a um porque quando que é igual a um esse bichinho aqui desaparece e fica a exponencial de f de x que é a transformada de Fourier que é linear como está em todos os livros mas essa aqui não essa quando que é por exemplo 1,2 essa transformada não é linear e eu que precisava que não fosse linear tendo descoberto essa que o Fourier transforma que eu estou mostrando para vocês aí acontece a coisa maravilhosa você bota no f de x uma que gaussiana aqui e aqui e aqui da outra que gaussiana com outro valor de que não importa mas é que gaussiana um que prima em função de que esse que prima em função de que ele tem como ponto fixo que é igual a um vocês veem como caiu bonitinho com a álgebra que estávamos desenvolvendo com Guelman e posteriormente com Jean-Pierre gasol onde exigíamos que que igual a um seja um ponto fixo calha perfeito com isso se você bota uma que gaussiana você encontra do outro lado uma que prima gaussiana onde que prima uma pequena função de que mas quando que vale um que prima vale um é um ponto fixo bom está aqui o que prima é essa formulinha que está aqui vejam que se vocês pegam que igual a um dá dois dividido por dois dá um é um ponto fixo e quando que é um vírgula dois um vírgula três um vírgula quatro a fórmula é essa e aqui transformada desta que gaussiana é esta que prima gaussiana ou que um gaussiano muito bem com tudo isso conseguimos com Sabir o Marov matemático puro Stanley Steinberg matemático puro dos Estados Unidos Maro Engelmann que faleceu um par de anos atrás e que eu estou colocando a sua fotografia aqui porque sempre gostei muito dele então essas quatro pessoas generalizamos dois importantes teoremas da teoria de probabilidades o teorema do limite central e o teorema do limite central de Levi Knedjenko que é quando eu tinha dito para vocês que tem que somar variáveis aleatórias cuja distribuição pode ser qualquer coisa mas tem que ter variância finita e se tiver variância infinita não vale este teorema e o teorema que vale é o de Levi Knedjenko não vou entrar nos detalhes disso porque isso mereceria um curso só isso mas vou mostrar a estrutura a lógica disso que eu estou falando aqui vocês tem que igual quando tem variáveis independentes ou quase independentes se a variância é finita o atrator é sempre uma gaussiana e por isso está cheio de gaussianos a natureza se as variáveis são independentes mas a variância diverge então com algumas delicatessen matemáticas o atrator não é uma gaussiana o atrator é uma distribuição de Levi que tem lei de potência no final a gaussiana não tem lei de potência ela morre rapidamente morre exponencialmente essa morre devagar estes dois teoremas estão em qualquer bom livro de teoria de probabilidades é o caso conhecido e que é o que queríamos generalizar e conseguimos generalizar nesses dois papers esse 2008 esse 2010 esse mostra que quando uma variância generalizada é finita o atrator é uma que gaussiana é isso que queríamos uma que gaussiana sendo um atrator para entender por que que tem tantas que gaussianas na natureza e se esta variância generalizada diverge então não dá que gaussiana dá q alfa stable distributions que são estas que contém como caso particular as que gaussianas que contém como caso particular as distribuições de levy ou também chamadas alfa stable distributions e tem como caso particular também as famosas gaussianas então tem muitas coisas para dizer sobre isso porque super interessante mas gostaria que vocês guardassem na cabeça que foi feito neste momento um passo importante porque conseguimos generalizar como condição suficiente não como condição necessária as gaussianas atratórias em que gaussianas atratórias repito este teorema é um teorema que mostra as condições suficientes para ter que gaussiana como atratórias não as condições necessárias as condições necessárias até hoje são desconhecidas e novamente convido vocês a encontrarem um teorema melhor do que este que tenha as condições necessárias e suficientes para ter que gaussianas como atratórias aí vai ser uma verdadeira festa bom tendo falado isto vou começar a olhar onde eu tenho que gaussianas para mostrar para vocês utilizando essa filosofia que está subjacente a essas que generalizações dos teoremas tradicionais de teoria de probabilidade e como vou provar isso vejam o que falou terjar um grande mecânico estatístico holandês que trabalhou a vida toda no reino unido inicialmente na escócia e posteriormente em oxford onde eu tive o prazer de conhecê-lo etc então ele escreveu o seguinte a primeira pessoa ele escreveu isso em 55 isso 55 a primeira pessoa que usou uma aproximação verdadeiramente estatística foi Boltzmann em 1877 e nesse ponto o que era chamado teoria cinética se tornou mecânica estatística mesmo se se passaram 20 complicados anos antes que Gibbs inventasse a expressão mecânica estatística porque a expressão mecânica estatística Gibbs hesitou muito em inventar essa essa expressão porque tem mecânica e estatística e a palavra mecânica estava na cabeça de todos os físicos do planeta quem? a mecânica de Newton a mecânica de Newton é determinista na mecânica de Newton não tem probabilidade você tem condição inicial de x e da velocidade você calcula a trajetória e fim de papo não tem teoria de probabilidade é certeza mas tem mecânica estatística tem a palavra estatística como é que pode a palavra estatística estar casada com a palavra mecânica quando mecânica não tem nada a ver com teoria de probabilidades e a palavra estatística tem tudo a ver com teoria de probabilidades como é que pode casar então Gibbs tinha medo de inventar e usar essa expressão e demorou 20 anos em torná-la pública finalmente a tornou pública e disse e como sabemos que foi uma boa ideia aí ele diz a prova de um pudim está em comê-lo quando como que você sabe que um pudim pudim de leite é bom comendo aí você come acha uma delícia e pergunta como foi a receita você não prova que o pudim é bom demonstrando isto a partir da receita não não é uma prova você chega à conclusão que o pudim é bom comendo e se gostou pergunta qual é a receita por isso ele diz podemos argumentar que a prova de um pudim é comendo e portanto se essa teoria ele falava naturalmente da teoria de Boltzmann-Gibbs da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs de que que ele poderia falar em 1955 ele falava de Boltzmann-Gibbs disse que ela é boa é você mostrando você usando e olhando verificando que bate com coisas da natureza aí você diz esse pudim é bom e por isso se tornou a mecânica estatística uma matéria obrigatória em todas as pós-graduações de física do mundo e em muitas de computação química etc se referiu a este a prova do pudim está em comendo se referiu a isto Eddie Coyne que ganhou a medalha Boltzmann em 2004 2003 2004 e ele disse que a prova do pudim está em comendo está comendo ele e portanto a prova da validade ou do interesse da mecânica estatística não extensiva é comendo e ele diz funciona bem é porque o pudim é bom e aí podemos nos perguntar por que este procedimento funciona também essa é outra pergunta que funciona bem é o que vou mostrar para vocês é o que estou mostrando para vocês nesse mini curso que funciona bem agora por que funciona bem são outros 500 não se sabe direito provar por que funciona bem a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs se não se sabe provar para Boltzmann Gibbs de primeiros princípios imagina para a generalização de Boltzmann Gibbs mas mesmo não sabendo por que funciona podemos verificar que funciona e ficar muito satisfeitos já com isso porque a prova do pudim está em comê-lo então agora eu vou mostrar um primeiro exemplo que o pudim funciona e para isto eu vou mostrar um trabalho que saiu uns 5 anos atrás de autoria do Gurtir Nakli de Izmir na Turquia e Ernesto Borges da Bahia eu já mencionei ambos e eles pegaram não o mapa logístico que é o mais simples mapa dissipativo que existe mas pegaram o estándar mapa que é o mais simples mapa conservativo que existe o mapa logístico é dissipativo esse aqui é conservativo ele preserva a área no espaço XP você pega X zero P zero calcula X1 P1 joga para dentro calcula X2 P2 joga para dentro calcula X3 P3 e assim por diante esse tem um parâmetro de controle que é chamado normalmente K assim como o mapa logístico também tinha um parâmetro de controle esse tem um parâmetro de controle e o interessante é que para qualquer valor de cá este pequeno mapa preserva a área infinitesimal é como se fosse um pequeno Hamiltoniano só que é um Hamiltoniano que tem somente dois graus de liberdade X e P com os computadores de hoje nós podemos olhar o que acontece porque são duas dimensões é fácil você pode jogar isso no computador e ficar brincando com ele nunca poderemos olhar o que acontece no espaço de fases do ar desta sala porque aqui tem um número de avogadro de moléculas então o espaço de fases deste gás tem o número de avogadro de dimensões isso nem com os computadores superquânticos poderemos ver mas esse só tem duas dimensões então é fácil ver de fato esse mapa inventado por Tchirikov que aqui está em 1969 ele serve para muitas coisas em física para sistemas magnéticos dinâmica em aceleradores como esses do CERN do LH na dinâmica de cometas átomos ionizados nos estados altamente excitados transporte magneto transporte de elétrons serve para um monte de coisas de física mas nós não vamos olhar aliás o Guru Ternakli e Ernesto Borges não olharam essas aplicações eles olharam no mapa então vamos ver este mapa aqui está X e P para K igual 0 2 para K igual 0 6 para K igual 2 K igual 10 então quando K é pequeno vocês botam uma condição inicial e ele faz essa coisa que está aqui e fica ali é uma órbita estável aqui bota essa condição inicial e fica girando aqui pronto quando K igual 0 6 acontece a mesma coisa quase por todas as partes exceto que aqui e aqui vejam que tem condições periódicas começa a aparecer um mar caótico onde aí já não é a trajetória tradicional que a gente pode ver aqui ou aqui ou aqui já começa a ser um Deus nos acuda quando K igual 2 o mar caótico aumenta de tamanho mas ainda tem órbitas simples relativamente simples e quando K igual 10 só tem marca óptica essa é a imagem de grande bagunça que certamente tinha Boltzmann na cabeça dele quando inventou a mecânica estatística e ele fez a chamada hipótese do caos molecular hipótese de caos molecular é o que na linguagem de hoje chamaríamos caos forte quer dizer expoentes de Lepunov positivos grande sensitividade às condições iniciais essas figuras que aqui estão estão em qualquer livro de dinâmica não linear aparecem figuras deste tipo então porque que o paper do tirnacle do borges foi aceito numa revista do grupo nature porque não por causa disso que está em qualquer livro por causa disso eles que tiveram a ideia de no mesmo espaço de fases x e p calcular o expoente de Lepunov para cada um destes pontos isso isso não tinha sido calculado nunca então quando o K é pequeno quase todos os expoentes de Lepunov em todos praticamente todos estes pontos é quase zero e aí é pintado de preto quando o K igual a 06 é preto por todas as partes mas aparece um mar caótico que vocês viram aqui como preto aqui está como amarelo porque já tem o expoente de Lepunov bastante diferente de zero quando você bota K igual 2 tem um grande mar caótico mas ainda tem regiões onde o expoente de Lepunov é praticamente zero e quando você bota K igual 10 tem expoente de Lepunov positivo por tudo quanto é lugar que é a tal hipótese do caos molecular de Boltzmann como eu já disse o expoente de Lepunov em qualquer um desses pontos é positivo mas Boltzmann tinha isso na sua intuição mas não tinha nas palavras porque Lepunov era uma criança como disse não tinha inventado o conceito de expoente de Lepunov tudo bem então vamos ver este exemplo e este exemplo o que que acontece quando você soma os x sucessivos somando como no teorema do limite central vou mostrar novamente aqui a tabela vejam o que estamos fazendo é summing entendendo para infinito estamos somando muitas variáveis aleatórias independentes ou que independentes etc então aqui vocês somam x1 mais x2 mais x3 mais x4 e aqui somam de novo x0 mais x1 mais x2 mais x4 até x igual a 1 milhão e o que que vocês obtêm quando o K é 10 que é o caso do K por todas as partes K forte em log linear vocês tem uma parábola como os expoentes de Lyapunov são positivos se aplica ao teorema do limite central e o atratório é uma gaussiana e uma parábola em log linear é uma gaussiana aqui está isso é a mecânica estatística do Boltzmann isso é a distribuição maxwelliana de velocidades das moléculas mas quando você pega K pequeno K por exemplo 0,2 o sistema você faz a mesma operação você soma x1 mais x2 mais x3 mais x1 trilhão e ele não gosta das gaussianas pois é não gosta ele gosta dessa coisa verde que está aqui e a tracejada é uma K gaussiana com K igual 1.93 etc hoje foi provado hoje quer dizer uns meses atrás foi provado analiticamente que o K exato é 2 mas aqui no cálculo numérico dava 1.935 o resultado numérico desculpe analítico ao qual estou me referindo está aqui foi o ano passado autoria de Buntis que é grego verman que é americano vivaldi que é um inglês do Queen Mary College então quando temos caos forte o sistema gosta das gaussianas e gosta da mecânica estatística de Boltzmann Gibbs quando temos caos fraco com expoente de Lyakunov praticamente zero ele não gosta não gosta da mecânica estatística de Boltzmann Gibbs não gosta da entropia de Boltzmann Gibbs gosta da que entropia ou outras entropias não aditivas da aditiva de Boltzmann Gibbs não gosta e que acontece se pegamos K igual intermediário por exemplo 06 lembro para vocês que K igual 06 era este exemplo tinha muita região tinha uma grande região com caos fraco com expoente de Lyakunov praticamente zero mas tinha uma pequena região com caos forte expoente de Lyakunov positivo então esse exemplo K igual 06 como é que fica no computador fica essa coisa verde que aqui está e como pode ser interpretada essa coisa verde como uma combinação linear de uma K gaussiana com uma gaussiana porque a gaussiana provém do mar caótico a K gaussiana provém da região preta onde tem caos fraco então aqui começa com a K gaussiana aqui no meio do caminho aparece a gaussiana estão vendo aqui a forma redondinha típica de uma gaussiana mas a gaussiana morre rápida e quando ela morre quem continua em vida a K gaussiana porque tem caudas longas então ela controla o centro não controla a parte intermediária mas quem ri último ri melhor ela controla o final da história bom caiu ao zero também dá uma tremenda K gaussiana que na época era 1.935 e hoje sabemos analiticamente que K é igual a 2 bom eu acho que talvez já que estou falando das K gaussianas vou dar um exemplo em finanças economia e aí encerramos a aula de hoje e passamos para perguntas então foi publicado uns três anos atrás por guiomar ruiz é da de madrid da universidade de competência e um estudante dela marcos aqui está eles analisaram dados financeiros de cem grandes companhias dos Estados Unidos as cem maiores companhias com que tem o maior capital e analisaram como se distribuem as os preços das ações dessas cem companhias e encontraram que se olhamos cada quatro minutos dá isso que está aqui que é uma que gaussiana está vendo aqui que gaussiana se olhamos cada oito minutos é outra que gaussiana se olhamos cada duzentos quarenta minutos é outra que gaussiana e quando olhamos cada setecentos e oitenta minutos praticamente vira uma gaussiana então em função do tempo que estamos olhando a bolsa de valores o que depende desse intervalo quando esse intervalo é muito grande se perde a correlação dos movimentos das ações e quando se perde a correlação fica o que fica o teorema do limite central cujo atratório é uma gaussiana então pegando o que dessas curvas em função dos tempos eles construíram essa figura que aqui está aqui está o que e bom aqui não tem o que em função do tempo mas observem que isso aqui tem o que e tem o beta tem dois parâmetros nós conhecemos que em função do tempo e beta em função do tempo de auscultação portanto podemos desenhar que em função de beta e esse desenho que está aqui beta em função de que menos um dá esses pontos que estão aqui que sugerem por aqui algo parecido a um fenômeno crítico por isso os autores colocaram evidência de criticalidade em dados financeiros isso acontece em Wall Street isso acontece em Londres acontece em Tóquio e acontece na Bovespa essas coisas que estou mostrando para vocês e nesse ponto vou parar a aula propriamente dita e aí eu passaria a palavra para a Bianca abrir para perguntas e em particular aquelas primeiras três perguntas que não foram não foram respondidas ontem sim eu vou chamar aqui o Bruno Eduardo Bruno vou colocar vou colocar você como panelista eu acho que desse jeito você consegue que você consegue ligar a sua câmera e o microfone se você puder testar já foi aqui Bruno você consegue talvez ele não esteja ah não aí apareceu Bruno Eduardo oi consegue me ouvir sim sim eu escuto bem aí então a minha dúvida era da aula anterior primeiramente muito prazer para ser muito boa muito interessante o curso e a minha dúvida era sobre aquele exemplo que o senhor deu do sistema paramagnético de spin e meio sim e eu fiquei fala mais alto Bruno porque não estou te escutando bem perdão aí eu fiquei curioso para saber o que acontecia no caso com o módulo de gama maior que 1 que acho que acho que não tinha tinha só entre 0 e 1 sim e igual a 0 só que maior que 1 não tinha é pois é vamos voltar atrás beleza vou te responder é por aqui é por aqui não isso não mas peraí aqui 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 então o Bruno está está perguntando tem gama entre 0 e 1 1 e 0 mas não tem gama maior que 1 quando o gama é maior do que 1 esse termo aqui se torna negativo e então podem aparecer situações mais complicadas e não meramente transição de fase paramagneto ferromagneto podem aparecer antiferromagnetos e é uma situação mais complexa que não tem sido estudada então a transição de fase que foi estudada é paramagneto ferromagneto e para isso precisamos estar nesta região porque você vê que esse gama é maior do que 1 o coeficiente aqui se torna negativo então tem um acoplamento paralelo no eixo x e antiparalelo no eixo y e isso complica as coisas você pode estudá-lo mas nós não estudamos com o Filipe Caruso estudamos esses casos aqui Inge muito obrigado por ser nada sim a seguinte pergunta era do Lucas essa daqui eu vou ler o Lucas falou o seguinte o senhor trabalha essa antropia em sistemas dinâmicos como isso estaria relacionado com os problemas de irreversibilidade em sistemas dinâmicos newtonianos sim bem eu mencionei ontem ou anteontem que o segundo princípio da termodinâmica continua valendo do mesmo jeito aqui em função do tempo a informação que você vai perdendo num sistema de tamanho termodinâmico quer dizer um sistema com N tendendo para infinito essa informação você não recupera mais e se recuperar deve ser em tempos recorrentes de Poincaré superiores à idade do universo então fica para os físicos que aparecerão em alguma galáxia depois do fim do universo para responder com todo cuidado a essa pergunta no ponto o ponto básico é que a problemática que você está colocando é extremamente interessante mas que é igual a um ou que é diferente de um não altera nada essa problemática só altera a escala de tempos mas a problemática em particular o segundo princípio da termodinâmica permanece tal qual talvez tenha tempo não sei se amanhã ou depois de amanhã mostrar alguma coisinha a mais sobre isso Lucas Souza perguntou ontem a influência da entropia não extensiva em teoria de renormalização e fenômenos críticos claro primeiro eu não chamo ela entropia não extensiva eu chamo entropia não aditiva tem influência sim é uma pergunta também que surge naturalmente que foi discutida pela primeira vez no meu conhecimento numa conversa que tive com Robin Stinchcom da Universidade de Oxford numa ocasião que ele estava visitando o CBPF e a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs funciona perfeitamente bem nas transições de fase normais para qualquer temperatura exceto a temperatura crítica propriamente dita na temperatura crítica propriamente dita se é um modelo de Ising a suscetibilidade diverge se é um modelo de Heisenberg a suscetibilidade diverge se é um modelo XY a suscetibilidade diverge na mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs no ponto crítico a suscetibilidade magnética de todos eles é infinito é verdade mas são infinitos diferentes você pode se satisfazer não, mas eu não quero saber que tipo de infinito eu só quero saber que é muito grande até porque o meu colega experimental até hoje não conseguiu medir uma suscetibilidade infinita ele mede suscetibilidades muito grandes porque tem um equipamento maravilhoso mas infinito mesmo ele nunca mediu então se é infinito do tipo A do tipo B do tipo C para mim não faz diferença ótimo então nas transições de fase normais com interações de curto alcance que são as normais você pode tranquilamente trabalhar em mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs que é a teoria de fenômenos críticos que tem renormalização grupo renormalização um monte de coisas interessantes mas se por ventura você quer saber exatamente no ponto crítico o buraco é mais embaixo a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs dá a resposta correta mas insuficiente é como se você me perguntasse você está vendo a cara da Bianca ali né pelo menos eu estou vendo aqui no no vídeo se você não conhecesse me perguntasse quem é a Bianca e eu te respondesse é um ser humano sim você diria tudo bem essa parte eu até sabia mas eu queria saber mais não somente quem é um ser humano então para saber mais tenho que entrar em mais detalhes então se na transição de fase do modelo Ising XY Heisenberg sempre dá infinito se eu te digo deu infinito é verdade ninguém vai dizer que não é é infinito mas se você quisesse saber mais não se satisfaria com eu dizer somente infinito quer saber mais detalhes sobre esse infinito aí você tem que entrar em que estatística ou em alguma outra mecânica estatística sempre usando entropias não aditivas entendeu a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs nem sempre falha ela muitas vezes dá respostas corretas porém às vezes pobres insuficientes corretas mas insuficientes Elismar perguntou por que foi necessário utilizar uma sonda espacial para calcular os valores dos três ques não era possível fazer isso num experimento de menor escala num laboratório por exemplo bom é que a sonda espacial estava lá no meio do sistema planetário em pleno vento solar se você quer botar o vento solar dentro de um laboratório é melhor você sair do laboratório antes porque quando entrar o vento solar sair de baixo são medições das flutuações de campo magnético do plasma de prótons elétrons etc que tem no vento solar não é em qualquer lugar então tinha que ir lá onde tem vento solar então creio que se não é impossível é quase impossível fazer essas medidas dentro de um laboratório Giovanni pergunta é possível determinar esses ques de primeiros princípios imagino que ele esteja se referindo ao quetriplete do do vento solar né esses não porque o plasma solar é de uma grande complexidade e seria necessário poder resolver grande número de equações não lineares para calcular esses três ques de primeiros princípios e ninguém sabe fazer isso então não no caso de feigenbaum também tem o que triplete então ele falou que é isso mesmo ele falou que é isso mesmo é isso mesmo que é do que triplete do ponto de feigenbaum é sim ah certo Giovanni você pode ativar seu microfone mas eu acho que é isso mesmo é isso mesmo pessoal eu queria saber nesse caso específico no caso do ponto de feigenbaum não no vento solar mesmo ah não imagina um plasma já é um negócio complicadérrimo turbulência dentro de um plasma Deus nos acuda e turbulência dentro do plasma solar do vento solar não basta um Deus precisa a mitologia grega completa para você conseguir calcular de primeiros princípios então em princípio pode a teoria permite mas é é é simplesmente intratável você não tem como calcular isso de primeiros princípios são incruações tremendamente complicadas do estilo de naviar Stokes para lá porque é de um plasma tá agora eu trouxe aqui o Marcelo que ele tem perguntas sobre o que é tripreto também Marcelo você consegue ligar o microfone e a câmera também acho que sim eu tô vendo aí preto mas Marcelo pode pode falar se quiser Marcelo eu acho que o áudio tá saindo tá agora vocês estão me ouvindo né sim tô te ouvindo tá a minha pergunta era era sobre os que tripletos também né eu tinha feito primeiro uma pergunta né que era se tinha outros sistemas que se chegou a calcular esses três esses que tripletos pra além desse do vento solar né mas aí tu meio que respondeu com o slide posterior mas ali no slide tu tu mencionou né alguns exemplos que vocês identificaram aquelas relações sim mas que relações algébricas mas os outros a princípio então vocês não teriam identificado essas relações como essas relações são diferentes pra cada sistema tem alguma justificativa pra isso é também uma pergunta muito pertinente com Jean-Pierre Gazot bom antes para o sistema solar tínhamos praticamente adivinhado as relações com Guelman para o vento solar que eu mostrei agora em geral não sabemos o que conseguimos provar com Jean-Pierre Gazot é que esses que tripletos estão inseridos numa álgebra de Moebius e conseguimos achar uma espécie de soma deles não as relações exatas entre eles mas uma espécie de regra de soma e essa regra de soma é aquele ponto fixo que tinha naquela tabela que estava sendo chamada de x1 e que tinha que ser zero e que era perto de zero no caso de Feigenbaum e no Rio Brazos no Texas mas as relações completas entre todos esses exemplos não conhecemos até porque talvez você tenha percebido uma das complicações do que triplete que é esta aqui nem sempre é triplete vejam nessas observações astronômicas da atividade solar com diversos equipamentos isso foi uma publicação feita por físicos e astrônomos do Rio Grande do Norte não é triplete é duplete tem dois o terceiro é um então isso também é meio misterioso não sabemos todos os detalhes dessa estrutura e portanto não conseguimos analisar todos os casos somente aqueles e parcialmente somente aqueles casos nos quais o ponto fixo x1 deu praticamente zero é um problema aberto é um problema aberto muito interessante muito importante porque aqui vocês tem um sete e oito observações por exemplo a camada de ozônio que é muito importante para não ter câncer etc mas na literatura tem bem o dobro dessas tem muito mais então é um trabalho pesado analisar todos esses analisamos estes exemplos e ainda não temos as relações genéricas as quais você está se referindo mas continuamos pensando que somente uns poucos desses que é tripletes é independente em alguns casos talvez é quadruplete com quatro eu ia comentar isso se não faria sentido pensar que existe mais algum que é relevante se tem um que é um efetivamente só que na literatura eles costumam calcular esses três porque no paper inicial eu falei de três então eles calculam esses três não me ocorreu falar de um quarto mas essas complicações que aparecem aqui poderiam sugerir que tem um quarto que e que num esquema um pouco mais amplo apareceria um ponto fixo perto de zero porém para um quatro triplete não triplete tudo isso são problemas em aberto ok a seguinte a seguinte pergunta do Lucas ele perguntou há algum significado desculpa há algum indicativo de existir classes de universalidade relacionados aos que tripleto e se o senhor poderia repetir o significado de cada um dos que sim a suspeita é que são classes de universalidade efetivamente por exemplo deixa deixa ilustrar isso talvez 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 aqui aqui esse é o mapa logístico está vendo que aqui existe ao quadrado se você bota módulo de XT potência Z quando Z vale 2 é o mapa logístico quando Z vale 2,5 3 ou 0,8 é o mapa Z logístico o que depende de Z Z determina a classe de universalidade de todos os que que aparecem no que triplete alguns deles tem sido estudados por exemplo me parece que mostrei esse trabalho aqui em colaboração com Ernesto Borges da Bahia Garim Anhanos que era um doutorando meu no CBPF o professor Paulo Murilo Castro de Oliveira da Fluminense então em papers nessa época em particular com o Anhanos analisamos diversas classes de universalidade para mapas que topologicamente são semelhantes ao mapa logístico mais do que semelhantes são idênticos a topologia é a própria do mapa logístico mas metricamente são diferentes a topologia é a mesma e a métrica é diferente o fato da métrica ser diferente modifica os valores de que mas enfim um estudo absolutamente geral não existe ok professor temos 10 minutos a seguinte a seguinte pergunta é de outro Lucas Lucas Caramês ele pergunta se seria possível utilizar o mapa logístico para construir números verdadeiramente aleatórios em computadores bom depende o que você chama de verdadeiramente aleatório mas tem geradores de números aleatórios construídos com mapa logístico para A igual 2 para este exemplo aqui é possível é possível construir tem sido construído eu acho que você encontra isso na literatura especializada mas são geradores de números aleatórios da qualidade de outros geradores de números aleatórios que existem na literatura não são particularmente performantes mas a qualidade de um gerador de números aleatórios é uma questão sutil que é quase uma especialidade a qual se dedicou por exemplo Dietrich Stauffer da Universidade de Colônia na Alemanha ele próprio inventou um gerador de números aleatórios extremamente performante mas enfim como mapa logístico tem geradores de números aleatórios mas não são muito superiores a outros que tem por aí é o que eu sei não sei não sou um especialista nem de longe em geradores de números aleatórios mas o que eu sei é isso que acabo de falar a seguinte pergunta é da Dori vou ligar o microfone dela aqui consegui falar Dori? Dori consigo desculpa desculpa é que eu achei que era o nome de mulher sem problema boa tarde Bianca boa tarde tudo bem tudo bem com relação eu acho que só o slide anterior a esse no ponto de Feigenbaum quando você mostra aquelas curvas aí a minha pergunta é simples não você botou demais aqui essa curva aí ela tem a cara do lorenciano e você fala que ela é uma que gaussiana não estaria mais com ela eu não sei nem se existe uma que lorenciana ou lorenciana normal não a lorenciana também chamada distribuição de Cauchy pelos matemáticos e que os físicos chamamos de lorenciana é o caso particular de que gaussiana quando o que vale dois então efetivamente ela tem a pinta de lorenciana porque essa aqui o que vale um vírgula seis se você botasse aqui que é igual dois essa seria exatamente a lorenciana ou de Cauchy Lorenz é razão tem pinta de lorenciana tá bom muito obrigado nada a seguinte pergunta é do Bruno vou deixar ele falar também do Bruno Costa ah sim Dori se você puder desligar seu microfone por favor olá pessoal boa tarde Constantino tudo bem tudo bem essa transformada de Fourier generalizada é muito interessante quando a gente usa o caso usual muito comum a gente faz o caso usual pega a transformada de Fourier da gaussiana aí dá outra transformada de Fourier no outro espaço no espaço K digamos vai do espaço X para o espaço K e aí o pessoal da física gosta muito de usar isso para chegar no princípio da incerteza de Heisenberg isso e nessa nessa generalização já existe um princípio de incerteza existe existe tenho por exemplo a figurinha dele no meu livro de 2009 é uma curva e um ponto dessa curva é o princípio de incerteza de Heisenberg tradicional dos livros de mecânica quântica Bianca eu tenho desculpa Bruno eu tenho a impressão que nós vamos ser cortados a qualquer momento faltam três minutos para a organização cortar a ligação não faltam três minutos para acabar a hora da aula e na verdade a gente tem mais cinco minutos para eles cortarem na verdade eles cortam automaticamente 15 e 35 certo tá bom Bruno então respondi a tua pergunta sim 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 perfeito obrigado claro então acho que dá para responder ainda a seguinte pergunta que do Giovanni ele pergunta qual o significado de X no exemplo de finanças qual é o significado de que X CIF X a letra X a letra X isso não entendi aqui isso isso qual o significado do eixo X esse CDF a X a definição de X X é o return é basicamente o logaritmo do preço de hoje dividido pelo preço de ontem é o logaritmo da razão de dois preços consecutivos consecutivos cada quatro minutos cada seis minutos cada dezesseis minutos são os return que no fundo é variação de preço relativo de um dia para o outro é o percentual que variou o preço basicamente é isso o X esse returns que está aqui o Clefson ele pediu levantar ele levantou a mão então Clefson se você puder falar é vou cortar eu poderia só espelhar uma imagem rapidinho sim pode me permitir qual imagem não sei se vocês estão conseguindo ver aí ah não você está querendo mostrar uma imagem é um trabalho de um pessoal de Pernambuco aqui que fez um trabalho sobre criptomoedas né aí tem lá esses cais esses keys na verdade desculpa aí eu queria mostrar e saber do senhor aí se dá para a gente ficar rico não é possível vocês compartilharem a tela acho que sim não vai dar viu se você quiser me mandar a figura no meu e-mail posso de repente te dizer alguma coisa mas tem trabalho sobre criptomoedas na literatura na literatura daqui é estatística tem várias aplicações em criptomoedas agora se com isso você vai ficar rico ou não não pergunta para mim viu pergunta alguns de nossos senadores e deputados eles sabem melhor do que eu como ficar rico só uma brincadeira só obrigado então tem mais uma pergunta aqui mas acho que vamos deixar ela para amanhã mesmo não não vai dar mais o tempo tá bom então eu agradeço mais uma vez atenção de vocês eu vou colocar essa aula também no pdf lá na página do curso e nos vemos amanhã então tchau para vocês obrigado Bianca tchau até amanhã certo professor posso terminar a aula sim pode terminar ok obrigado Glória nos vemos nos vemos amanhã tchau 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 Bianca até amanhã tchau é Obrigado.